Casal de namorados morre em acidente com caminhão carregado de inhame na BR-262, agora no nosso canal. Um jovem casal de namorados morreu em um acidente ocorrido no quilômetro 59 da BR-262, próximo ao trevo de Santa Maria, em Marechal Floriano, que deixou uma população entristecida no interior do estado, nesta sexta-feira, dia 31 de dezembro, quando um caminhão que transportava uma carga de inhame tombou em uma curva. Todo o material que era transportado pelo caminhão foi derramado no piso da pista asfáltica, fechando uma parte da estrada federal e jogando a carga para a margem da pista. As duas vítimas, identificadas como Adrieverson Rocha e Amanda Beltrame, ficaram presas às ferragens e possivelmente sofreram morte instantânea, conforme foi avaliado pelo Corpo de Bombeiros, de Marechal Floriano. O sargento Schunk, do Corpo de Bombeiros, de Marechal Floriano, que atendeu a ocorrência com os colegas plantonistas, foi para o local do acidente e afirmou que o Corpo de Bombeiros foi acionado às 15 horas. O casal estava noivo e iria se casar em 2022. Em seu perfil na rede social, Amanda Beltrame comemorou a surpresa feita por Adrieverson Rocha, de 26 anos, em 14 de julho de 2021. Hoje era o dia que eu menos esperava e ele me surpreendeu. Que nossa história seja guiada por Deus e duradoura, até vivermos todos os planos que ele tem para nós. Te amo, Adrieverson Rocha, postou a moça. Amigos e familiares do casal lamentaram o trágico acidente nas redes sociais. Canal Motorista Leandro Ferreira, Credibilidade com a notícia.